Música Olá, bom dia pra você. Já estamos no ar com o Governo Agora. Começa hoje o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família. E as atualizações cadastrais, bloqueio e corte de pagamentos do programa vão continuar suspensos. A suspensão determinada pelo Ministério da Cidadania é válida por 180 dias para procedimentos do programa Bolsa Família e também do Cadastro Único do Governo Federal. Entre os procedimentos suspensos estão a averiguação e revisão cadastral, além de ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros. O objetivo é evitar aglomerações nas unidades de cadastramento de famílias durante a pandemia do novo coronavírus. Lembrando que o governo já havia determinado essa suspensão em março, logo no início da pandemia, pelo período de quatro meses. O prazo está, portanto, prorrogado por seis meses. Em relação à agenda do presidente Jair Bolsonaro para hoje, mais uma vez, deverá ser cumprida aqui no Palácio da Alvorada, já que ele está em isolamento por ter contraído a Covid-19. Às duas horas da tarde, ele se reúne por videoconferência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e às cinco e meia da tarde, com o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge de Oliveira. Bloco de Queiroz para o governo agora. No combate à Covid-19, o governo federal já distribuiu quase oito mil ventiladores pulmonares, 183 milhões de equipamentos de proteção individual, além de destinar mais de 10 mil leitos de UTI para tratamento de pacientes com coronavírus. O Brasil também comprou do Uruguai 55 mil anestésicos e sedativos para reforçar os estoques da região sul do país. A ação faz parte da operação Covid-19. A carga veio de Montevidéu, no Uruguai. Os sedativos e anestésicos são utilizados em cirurgias e nas UTIs, e por causa da pandemia, houve um consumo acelerado desses produtos pelos pacientes em tratamento da Covid-19. Mais de 30 hospitais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que estavam com estoques zerados ou para poucos dias, receberam os medicamentos. Dos 55 mil remédios distribuídos pelas Forças Armadas, 42 mil e 800 foram para Porto Alegre e 12 mil e 200 para Florianópolis. Esses medicamentos, alguns deles, na verdade, têm que ser refrigerados em temperaturas de 2 a 8 graus. Por isso, nós estamos transportando em viaturas específicas para esses cuidados técnicos que esses medicamentos precisam. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.